Olá, confira agora os destaques da Confederação Nacional de Municípios. A semana começou com uma notícia preocupante. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liminar suspendendo o artigo da lei que trata da incidência do imposto sobre serviços. Apesar de os municípios terem se esforçado bastante para atualizar os códigos tributários, a medida retira dos tomadores de serviço o direito de receber os recursos arrecadados com a transação de cartões de crédito e débito, leasing e planos de saúde. A CNM apresentou embargos de declaração para elucidar aspectos importantes para garantir o interesse público e para ajudar no julgamento da demanda. O documento aponta que é falha a argumentação de impossibilidade da aplicação da lei. Os embargos também questionam a omissão em relação à eventual devolução do dinheiro caso a liminar seja revogada. Confira esses e outros destaques no site da CNM ou em nossas redes sociais.